Mói, povo! Ação! Respira! Ação! Ação! Subirão! Respira! 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 Toma as fortes! Puxando a cabeça! Puxando a cabeça! Isso! Minhoca, querida! Agora foi! Você se olha! Você se olha! Você quer que eu tenha na cama, né, gente? Eu saí na corrente de novo! Pode passar! Tem gente aqui, não! Puxando! Vamos lá! Puxando! 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 Vamos! Vamos começar a dançar! Eu não quero que eu tenha gostado! Puxando! 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 Agora sim! Não está dançando! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.